Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje com a nossa aula de recuperação. Vamos revisar todo o conteúdo visto, relembrando um pouco cada conteúdo que passamos. Espero que vocês tenham bastante atenção para que na hora de responder o TD não sintam dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou menina ou menino? Se eu sou menina, eu vou relembrar minhas qualidades, como eu sou, meu cabelo, meu rosto, se eu uso óculos ou não, se eu tenho cabelo grande ou curto, minha cor da pele. Então, eu vou desenhar quem sou eu. Se eu sou menino, meu jeito de usar o cabelo, meu rosto, meus olhos, minha boca. Você vai desenhar de acordo com o que você é. Direitos e deveres das crianças. Vamos falar agora sobre direitos e deveres. Toda criança tem direito a vida, saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, liberdade, família, ser socorrido, cuidados especiais, uma profissão, um nome e uma nacionalidade. Então, esses são os direitos das crianças. Mas as crianças têm deveres? Têm sim. Crianças não têm só direitos, não. Elas têm deveres também. Vamos saber quais são eles? Não falar palavrão, dormir na hora certa, tratar bem os animais, Respeitar os mais velhos, cuidar do material e fazer a tarefa, não fazer birra, tomar banho e escovar os dentes, não brigar com os amigos. Esses são os deveres das crianças. Vamos falar agora sobre a culpagem do tempo. O homem sempre teve a necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliada dos povos antigos. Recebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. O que é dia? A noção do dia surgiu da observação do tempo que o sol leva para aparecer, desaparece e volta a surgir no horizonte. Isso dura 24 horas ou um dia. Saber da passagem do tempo é como fazer para medí-lo. E como fazer para medí-lo é uma necessidade antiga e, atualmente, fazemos isso com a ajuda dos relógios, dos calendários e dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a controlar e dividir o tempo. Temos o futuro, tempo em que você ainda vai viver o acontecimento. O futuro é o que ainda vai acontecer. O presente é o que está acontecendo agora. E o passado é o que já aconteceu. Futuro é o que ainda vai acontecer. A gente está esperando acontecer. O presente é o de hoje. O que está acontecendo hoje e o passado foi o que aconteceu ontem. Antes, não havia nada que conseguimos medir o tempo. Mas as pessoas precisavam saber se um acontecimento foi antes ou depois de outro. Foi quando as invenções começaram. Inventaram-se relógios e calentários. Existiram vários tipos de relógios. De areia ou acolheta. O relógio de água ou clepsidas. O relógio solar e o relógio mecânico. São esses aqui. O sol ar, ampulheta, clepsidas e mecânico. Vamos falar agora da nossa família. Nossa árvore genealógica. Temos o Antônio, que é o vô. A Isabel, que é a avó. Esses são os pais da terra e da Carla. Temos a Maria e o João. Esses são os pais de Pedro. Eles são os avôs paternos. Temos a Leonor e o Martins. Esses são os filhos de Carla e Pedro. É a família genealógica. É o grau de parentesco. Esses são os avós das crianças maternas, porque são os pais da mãe dela, da Carla. E esses são os avós paternos, porque são os pais de Pedro. E Pedro é o pai de Marcins e Leonor. Cada um de nós temos a nossa família. O nosso grau de parentesco. Temos a nossa árvore genealógica. Vamos falar agora, continuar falando sobre o calendário. Com os relógios, podemos entender o que são as horas, os minutos e os seteiros. Com os calendários, podemos entender o que são os dias, as semanas, os meses e os anos. O ano tem 365 dias. Ou 52 semanas ou 12 meses. Os meses de um ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e novembro. A semana tem sete dias. Começando pelo domingo, que é o primeiro dia. Temos o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O sábado finaliza a semana, que é o último dia da semana. Os dias têm 24 horas, sendo dividido em dois períodos de 12 horas. E cada hora tem 60 minutos. O ponteiro menor dos relógios marcam as horas e o maior, os minutos. Vamos falar um pouco agora sobre nosso trânsito, né? A importância do semáforo. O semáforo, também chamado de sinal farol ou sinaleiro, orienta os pedestres e os motoristas através de luzes. Para compreender como funciona o semáforo, é importante entender o que significa cada uma das três cores que tem lá nele. São vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare, amarelo, tensão, verde, siga. Vermelho, pare, amarelo, tensão, verde, siga. A função do semáforo é organizar a passagem de veículos e pessoas de forma segura. Existe semáforo para os pedestres e outro para os carros. O semáforo para os pedestres orienta as pessoas que andam a pé. Já os de carro guiam os motoristas. Esse aqui é para veículos e esse para pedestres. O único modo seguro para que o pedestre atravesse a rua ou o carro passe é quando o semáforo está na cor verde. Porém, mesmo existindo esse equipamento eletrônico, é sempre importante conferir se a travessia é segura, mesmo quando a cor verde estiver em destaque. Então, assim como o semáforo para veículo, o de pedestres também tem as cores. Vermelha e verde. Vermelha é para a pessoa parar, verde é para a pessoa seguir. Mas temos que ficar atento, porque nem sempre quando está, os carros param. Então, a gente tem que prestar bastante atenção se realmente está seguro para a gente atravessar. Agora, vamos ver um pouco sobre a nossa bandeira. A bandeira do Brasil. Temos as cores, né? Elas estão verde, amarelo, azul e branco. E cada corzinha dessa significa uma coisa para a nossa bandeira. A verde significa... A cor verde simboliza as matas e florestas. A cor amarela simboliza o ouro e as riquezas. A cor azul simboliza o céu. O branco simboliza a paz. Cada estrela de nossa bandeira representa um estado brasileiro. Cada estrela dessas representa um estado. E dentro da bandeira tem a frase ordem e progresso. Símbolos natalinos. Vamos ver alguns símbolos e o que eles significam. Temos o sino. O sino desperta os que dormem para anunciar com muita alegria o nascimento do menino Jesus, o Salvador. A ceia, que é quando a gente se reúne para fazer aquela festa, né? O jantar e família. A ceia de Natal tem o significado de banquete eterno e união da família. A velha está acesa durante a ceia, lembrando o menino luz que chegou no Natal. A estrela guia. A estrela guia. Enquanto elas dormiam. Chegamos ao fim da nossa aulinha de recuperação. Agora vocês vão responder o Terezinho com bastante atenção. Um grande beijo e até mais. Tchau!